E galera, uma nova atualização chega nessa quinta-feira, dia 20, tá? E a gente vai estar aqui com toda certeza, fazendo aquela cobertura completa da nova atualização que está chegando para o game, tá mano? Hoje vamos falar aí de algumas coisas que, mano, na verdade alguns eventos aí que a Konami, ela já prometeu estar no game, tá? E também a respeito dos erros que vem acontecendo no jogo aí, que a Konami certamente, ela vai estar sim dando um upgrade aí, tentando ajustar aí esse jogo, né? Toda vez que o jogo atualiza aí, o jogo, infelizmente, né? Ele vem ou travando, a gameplay muda, bola passa pelo jogador, enfim, todo mundo está sofrendo aí com essa atualização, tenho certeza, se você é um desses, comenta aí qual que é a maior dificuldade que você está tendo nessa atualização aí, mano, é com a gameplay, é com a bola passando pelo jogador, é o travamento, eu particularmente estou sentindo aí um jogo muito lento, tá? Muito lento, muito bugado, travando, tá? Enfim, é as minhas dificuldades que eu estou tendo, tá? Comenta aí qual que é a sua dificuldade e vamos aí falar a respeito de que pode chegar, sim, nessa quinta-feira e ajustar esse jogo de uma vez só. Deixa muito like, se inscreve, mano, atualizando vocês aí a respeito de tudo aí que vem acontecendo, nem só de pack, nem só de pacotes, viverá o iFootball, né galera? Infelizmente, ultimamente, né, a Konami vem trazendo só pacotes, vem trazendo isso aqui, mas enfim, gameplay também é muito importante, na verdade é o mais importante, né, no game, tá? Se não me seguem nas redes sociais, passe tudo lá, arroba o Barão eGames, TikTok, Twitter e o Instagram, mano, vai ser gratificante demais ter você com a gente lá, tem mais enrolação, simbora para o vídeo. E aquele nosso recado bem rápido, galera, temos a nossa loja aqui, Barão Shop, www.baronshop.com, aonde vocês conseguem camisas muito top também, né, pode estar aí ajudando o canal também, comprando uma camisa bem top do seu time do coração, para a sua mulher ou até mesmo o seu filhão, tá? Camisas retrô, entre outras camisas também, você vai estar encontrando aqui em nosso site, tá? E caso você não encontre aí a sua camisa aqui do seu Clube do Coração, temos aí o WhatsApp aqui embaixo aqui, né, bem do ladinho aqui, o WhatsApp. Clica aí, chama a tropa do Barãozera, fala que veio por esse vídeo, fala que veio pelo canal, para ter aquele descontaço marotíssimo para todos vocês, tá? Então não perca tempo aí, ó, Barão Shop, www.baronshop.com e boas compras. Então bora lá, galera, hoje aí vamos falar, então, digamos que tecnicamente, né, a respeito do game, já falamos algumas coisas a respeito dos pacotes que estão chegando, já tem vídeo falando a respeito também, que pode pintar nessa quinta-feira, entre outras coisas, né, mas eu particularmente, sim, acho mais mesmo que a Konami, ela vai fazer essa atualização só para ajustar alguns bugs, tá? Como sempre ela está fazendo, vem uma atualização em grande escala, passa alguns dias, ela traz uma atualização, traz uma manutenção emergencial, enfim, traz sempre alguma coisa para estar tentando ajustar aí a gameplay, né, mano? Tentando ajustar, não sei porquê, quando ela mexe numa coisa, consegue errar, enfim, fazer algo diferente aí, mudar, né, mudar a gameplay, enfim. Todo mundo está sentindo, mano, muitas pessoas mesmo estão com muita dificuldade na gameplay, galera, tem muita pessoa com muita dificuldade na gameplay, tá? E também, além disso aí, manos, eu vou estar mostrando para vocês já já aqui, tá? A Konami, ela já informou que vai rolar agora eventos arranqueada, tá, mano? Arranqueada aqui, ó, eventos de ranking aí, provavelmente, ao que tudo indica, esse evento também, nessa quinta-feira, ele já deve estar chegando no game, sim, nessa atualização, tá, mano? Como seria esse evento aí, de acordo com a Konami? Evento de ranking, tá? Evento de ranking é uma competição em que todos os participantes são classificados de acordo com a sua pontuação, tá? Aquele, vou mostrar, por exemplo, vamos lá no ranking dar uma olhadinha, tá? Saldo de gols e total de gols marcados dentro do período do evento, isso aí vai ser bacana também, não sei aonde vai ficar contabilizado isso, não sei se isso aqui vai ter um site específico, se vai ficar contabilizado no jogo, o ideal seria ficar contabilizado no jogo, né? Para a gente ficar mais por dentro aí desse evento, tá? Ao participar do evento e jogar uma partida, você estará qualificado para receber prêmios de participação. Dependendo da sua classificação final, você também pode ganhar prêmios por posições diferentes depois do fim do evento. Observe que há eventos de ranking que exigem certas condições ou certos resultados para poder participar, tá? Então aqui, vamos falar aqui dos prêmios, né, mano? Eu não duvido muito que vai ser MyClub, tá? Mas é o que mais ficaria atrativo para todos jogar, né, mano? A MyClub, né? É o que manda, é o cargo-chefe aqui, né? Onde você consegue com a MyClub. Épico, Showtime, POTW, os clubes selection, Big Time. Enfim, é o cargo-chefe, tá, mano? Se a Konami não colocar, creio que poucas pessoas irão estar jogando, né? A não ser que a Konami aí, ela coloque os Itoku de habilidade. A não ser que a Konami coloque renovação de 60 dias, né? Tendo em vista que ela conseguiu trocar no passo de partida, colocar para 10 dias, galera. É inacreditável, não dá para acreditar, tá? Então, eu imagino que esse evento seja por eFootballPoints também, tá? EGP, galera. Eu, assim, quero muito que seja MyClub. Mas a gente vê na Konami hoje como está a Konami hoje, né? Mão fechada para um carvalho. Eu chutaria que esse evento aí, ele seria eventos aí que seria ou GP ou até mesmo eFootballPoints. MyClub, duvido muito. Mas, pô, vai ser muito da hora se a Konami não surpreender e colocar nem que seja ali 300 eFootball... Perdão, 300 MyClubs, né? Nem que seja 300 MyClubs nesse evento aí. E, pô, vai ser da hora, galera. Vai ficar mais vidrada e vai estar jogando com toda certeza muito mais do que vem acontecendo, né? E aqui fala embaixo também que observe que existem condições, certas condições. Provavelmente vai ser com seleção, Premier League, usar a Série A Team, né? Vai ter certos eventos que ela vai citar quando o evento chegar, é óbvio, né? De ranking, vai falar hoje, a gente vai poder usar só seleções, jogadores de seleção. Igual os eventos que a gente já vem encontrando, tá? Então, esse evento, turnê aqui, é algo que deve estar chegando também nessa quinta-feira, tá? E o ranking, mano? Qual que seria o ranking aqui, galera? O ranking é no trintinho aqui, né? Vocês vêm aqui no partida. É, trintinho aqui, ó. Eu ainda estou aqui na segunda divisão. E hoje, né? E hoje ainda, como vocês podem ver aqui, as premiações aqui é quando você sobe, né? De cada divisão. Quando você alcança a primeira divisão é 20 mil GP e um programa de 10 mil. Muita mixaria, muita mixaria e muito estresse, né? Na verdade, é pouca premiação para muito estresse hoje, tá? E aqui a divisão dos prêmios, como eu falei para vocês. Hoje já é em Futebol Points. Se você alcançar a primeira divisão, você recebe no final da temporada 3 mil. Se você alcançar a segunda divisão, 2 mil e 900 no final da temporada. E por aqui vai, tá? Então, eu pelo menos não imagino que a Konami, ela deva mudar muito isso aqui não, tá? E aqui por baixo tem por posição, como é hoje, como eu estou falando para vocês. Continua por em Futebol Points aqui o ranking, tá? Então, vai surpreender se for para o MyClub, tá? Então, se você fechar aqui até 200, você vai ganhar 3 mil, né? Poderia ser 3 mil moedas, galera. Não poderia ser 3 mil moedas? E assim, consequentemente aqui, 3 mil moedas, enfim, 2 mil e 500. Não poderia? Não seria muito mais atrativo um evento que desse MyClub? A gente sabe que é 5 mil para tirar um épico mesmo. Então, mano, a Konami não ia perder praticamente nada. O que ela ia fazer era trazer o público para ela de novo, ao invés de afastar. Porque o ranking está aqui, ó. Por posição aí, ó. Seria isso aqui, tá? O evento de ranking, tá? Então, a cada melhor colocado você ficar aqui, né? Mais premiação seria. Mas se permanecer, tem aqui, ó, global e atual. Tem muito nego aqui que está bugando, tá? Como vocês podem ver aqui, ó. E isso é outro problema que a Konami tem que resolver. Tirar os bugadores, né? Então, se a Konami, ela colocar, é... MyClubs, com certeza, geral vai jogar. Se for o Football Points, vai ser mais do mesmo. E a galera pode começar a jogar no início, ficar animado e depois sair, né? Legal seria botar jogadores, botar o Zitoku de habilidade, botar os itens que ela trouxe para o jogo, ao qual a gente não está tendo acesso facilmente, né? E aqui, como sempre, a velha mensagem de sempre, né? Problemas conhecidos, tá, mano? Isso também, creio que, nessa quinta-feira, a Konami, pelo menos ela vai dizer que mexeu no jogo e ajustou aí problemas conhecidos, bola passando pelo jogador, enfim. Aí, para ela não falar isso, ela bota ali umas palavras difíceis ali para ninguém entender porra nenhuma e fala que acertou, como foi até na atualização. Chegou uma porrada de mensagem, ela falando que tinha ajustado a habilidade, tinha ajustado isso, tinha ajustado aquilo. Aí, o jogo ficou bom aí, três dias, todo mundo curtiu e já deu aquela queda de novo. Ela não consegue ter constância, né? Então, nessa quinta-feira também, além do evento de ranking aí, que provavelmente vai estar chegando, creio que nos surpreende com vários prêmios bem legais mesmo, né? Para a gente jogar, a Konami, ela certamente vai estar corrigindo bugs. E, se lá, não ser só para isso, mano, a atualização, tá? Se lá, ela segurar ainda essas boxes aí, enfim. Eu tenho grande esperança também de chegar aí os pacotes, mas se não for só para corrigir aí esses montes de erro que está acontecendo, né? Com um, é choro, né? Com dois, é choro. Com três, é um choro coletivo. Agora, quatro, cinco, seis, sete, oito milhões de pessoas aí reclamando, algo está errado, né, mano? Então, a Konami, quinta-feira, ela tem que ajustar isso aí, tá? O negócio é, amanhã cedo aqui no canal já vai ter informações a respeito dos POTD, ou do Showtimes, tá? E aquele nosso vídeo tradicional no final do dia da quarta-feira, passando um pente fino em tudo. Se inscreva no canal, ativa o sino para você não perder nada e comenta aí qual é a maior dificuldade que você está tendo nesse jogo. Mano, é bola passando pelo jogador, jogo talento, enfim. Quero saber de vocês se está acontecendo algum tipo de erro aí com vocês também, tá? Deixa aquela moralzona no like, fortalece o Barãozeiro aí. Vocês realmente são fenomenais, mano. Galera, se inscreva aí, hein? Daqui a pouco tem live lá no canal Barão das Lives, vou redirecionar vocês direto para lá, cola lá na live para dar aquela moralzona também. E é nóis, valeu, valeu, até o próximo vídeo, hein? E não se esqueça de apoiar o Barãozeiro aí. É nóis, mano. Fui!